Ó, diazinho de alimentar os bichão, a tartaruga como tá, tá querendo já, tá querendo, aí gosta, cachara, a tartaruga vai pegar aqui já, pegou, cachara vou dar na boca dela, pegou também, vou ligar o flash aqui pra dar uma moral, iluminação da gravação de samba, o bichão tá ali ó, eu desligar a bomba pra dar pra ver o melhor, aí eu vou desligar não, aqui ela já tá com fome, já tá vindo, ela vai sentir o gosto aqui na água, ela vai ver, aí eu comecei a rodear já, vai pegar na mão aqui ó, e a tartaruga já foi lá, o amarelo passou correndo aqui ó, a iluminação não tá boa, eu não vou melhorar isso, e é isso, hoje nós estamos dando sardinha, filé de sardinha, a tartinha já tá bastante forte ali, isso tá dando muito barulho, mas aí, a quantidade boa de sardinha pra isso, todos eles comem sardinha, todos. Tchau, tchau.